Ok, vamos lá Desfruta da viagem Vire à esquerda Esqueça isso, eu o encontro na nova volta Continua à direita E depois vire à direita Vire à direita Na rotunda, saia na primeira saída Saia agora Vire à direita Continua à esquerda E depois continua em frente Siga em frente Vire à direita Siga em frente Vire à direita 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 Tchau, tchau. Siga em frente. Tchau, tchau. 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 Saia-se à direita. Saia-me seguida à direita. Saia-se à direita. Sous-titrage Société Radio-Canada Saia-se à direita. Saia-se à direita. Siga em frente. Sous-titrage Société Radio-Canada Saia-se à direita. 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 Aqui termina um buraco Aqui termina um buraco A gente tem um buraco Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.